Olá, hoje é segunda-feira, 9 de janeiro. 30 policiais militares do Rio Grande do Norte foram enviados para reforçar a segurança em Brasília. Novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte foram empossados e já estão trabalhando nas novas funções. Justiça Estadual determina que a fiscalização do tráfego de veículos nas praias seja intensificada. E o Corpo de Bombeiros deu início a mais uma campanha para orientar banhistas no litoral potiguar. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal da Assembleia 2ª edição. Uma boa noite para você. 30 policiais militares do Rio Grande do Norte foram enviados à Brasília para reforçar a segurança na capital do país. Isso depois de atos de vandalismo realizados no Palácio do Planalto, na sede do Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional. Aqui na capital potiguar, as autoridades seguem monitorando a frente dos quartéis. Após o domingo de ataques golpistas e muita depredação nas sedes do Judiciário Legislativo e Executivo Federal em Brasília, o acampamento bolsonarista em Natal amanheceu vazio. Depois dos atos criminosos, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a desocupação em até 24 horas dos acampamentos realizados nas imediações dos quartéis generais e outras unidades militares que serviram para a prática de atos antidemocráticos. O secretário estadual de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, Coronel Araújo, falou sobre o monitoramento da área e a punição de quem desobedecer a decisão do Supremo. A fala foi reforçada pela governadora Fátima Bezerra. Inicialmente, as forças de segurança pública do Estado irão lá e dizer às pessoas que elas não podem ficar. Caso elas insistam em permanecer no local, serão detidos e conduzidos a delegacias e autuados em flagrante, porque a decisão do ministro tem que ser cumprida. Então, quem não cumprir a decisão é crime inicialmente de desobediência. Manifestamos nossa indignação ao mesmo tempo em que prestamos irrestrita solidariedade e total apoio ao presidente Lula e ao chefe dos demais poderes na adoção das medidas necessárias para restabelecimento da ordem e da paz no nosso país. Tudo isso tem que ser enfrentado com todo rigor. Não basta só prender esses vândalos, esses arruaceiros. Não basta só isso. Tem que, através de uma apuração rigorosa, chegar a quem está por trás disso. Os financiadores, os incitadores. E nós, enquanto governadores do Brasil, temos absoluta confiança no trabalho tanto do governo federal, bem como também no papel do legislativo a nível nacional, bem como no papel da justiça. As declarações foram durante a reunião na Secretaria de Segurança Pública. O Rio Grande do Norte se soma a outros 13 estados no envio de forças de segurança ao Distrito Federal. Os atos de invasão, violência e vandalismo cometidos por manifestantes bolsonaristas na tarde do último domingo em Brasília foram classificados pela governadora Fátima Bezerra como terrorismo. O ataque à democracia nesse domingo não foi um ataque qualquer. Foi violento, foi brutal, foi um desrespeito às instituições, à nossa Constituição e à nossa democracia. Desde ontem, assim que começou esses ataques terroristas à democracia na capital, no Distrito Federal, que nós tomamos exatamente as medidas aqui também no Rio Grande do Norte. O coronel Araújo, portanto, acompanhou e aqui esteve tudo sob controle e continua tudo sob controle. De acordo com a governadora e com o secretário estadual de segurança, 30 homens da Polícia do Rio Grande do Norte irão embarcar ainda hoje para reforçar a segurança em Brasília. São 30 militares integrantes da Polícia Militar, já estão na base aérea, a aeronave em condições, um avião da Força Aérea, para levá-los até Brasília e compor o contingente com os demais estados que estão mandando também. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte está sob nova direção. Foram empossados os novos dirigentes que ficarão responsáveis pela gestão da Justiça Estadual pelos próximos dois anos. O desembargador Amilcar Maia é o novo presidente do TJRN. Auditório lotado. Diversas autoridades dos três poderes e também representantes da sociedade civil participaram da posse dos novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no Bienio 2023-2024. Desejar aqui a doutora Milca, que ora assume e toda a mesa diretora, votos de uma gestão muito profícua. E aqui afirmar o nosso compromisso enquanto executivo, enquanto governo do estado, de exercermos uma relação harmoniosa, pautada pelo bem-estar e pelo bem comum do povo do Rio Grande do Norte. E festejar a democracia. Eu acho que um momento como esse simboliza exatamente o fortalecimento da democracia. Vemos aqui, em nome da Assembleia Legislativa, trazer o abraço do poder legislativo do estado do Rio Grande do Norte a esse grande homem, esse grande jurista, Amilcar Maia, conhecemos toda a sua trajetória e tenho certeza do seu empenho, da sua dedicação à frente do Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Norte. Os poderes são independentes, mas precisam ser absolutamente harmônicos, em defesa do bem maior que a gente tem, que é o povo do estado do Rio Grande do Norte. A sessão solene foi aberta pelo desembargador Vivaldo Pinheiro, presidente do TJRN, no Bienio 2021-2022. Antes de empossar os novos dirigentes, o desembargador fez um balanço do tempo à frente do Poder Judiciário Estadual. O balanço que eu faço é o mais positivo possível e digo sempre que foi um trabalho de equipe. Nós não fazemos trabalho individual, então de antemão já agradeço a toda a equipe, secretários, assessores, funcionários, terceirizados, a todos. Foi um trabalho muito bom e nós nos dedicamos nesses dois anos a oferecer o melhor para o Judiciário do Rio Grande do Norte. A sessão seguiu com o desembargador Amilcar Maia sendo convidado a prestar compromisso regimental e tomar posse no cargo de presidente do TJRN. Desempenhar leal e honradamente as devidas atribuições do cargo apresenta o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, cumprindo e fazendo cumprir as Constituições, as leis, o seu regimento interno e a decisão de a distância. Assim por mim. Nos últimos três anos, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte recebeu mais de 100 mil casos novos. Não obstante toda essa demanda que tivemos nesses últimos três anos, nós conseguimos dar vazão aos casos que entraram e também baixamos o histórico, o acervo histórico que existia antes, mais de 20%. Isso mostra que nós estamos conseguindo atender a demanda e mais do que o que entra no segundo grau. O novo presidente pretende dar andamento às ações da antiga gestão e aproximar ainda mais a justiça da população. É importante a questão social, mas é importante também que o judiciário dê atenção a resolver as questões daqueles que buscam a justiça, para que ela não fique, digamos, até em segundo plano em relação a outras situações. Na sequência, o desembargador Gilson Barbosa tomou posse como o novo Corregedor-Geral de Justiça do TJRN. Venho com aquele espírito de colaboração, de integração. Não quero que os juízes de primeiro grau pensem que vai chegar um Brutamontes, mas sim um colega mais experiente, que vai dar um aconchego no trato e recebê-los da melhor maneira para procurar um ordenador comum e contribuir de alguma forma para que o judiciário torne-se mais célebre e acreditado pela população. Quem também compõe a nova direção do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte é o desembargador Glauber Rego. Ele assume o cargo de vice-presidente do TJRN. A posse aconteceu nesta segunda-feira por motivo de viagem. Além do presidente, do vice-presidente e do Corregedor-Geral de Justiça, assumem cargos na nova diretoria do TJRN os desembargadores Gilermano Mota como ouvidor-geral de Justiça e Zened Bezerra como diretora da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. Nós magistrados temos missões. Eu tenho 42 anos de magistratura. Na verdade, já ultrapassei 42 anos. Em setembro, completei 42 anos. E, nesse meio tempo, recebi, dentre outras, algumas missões que posso destacar. A presidência do TRE por dois anos. Agora estou deixando a Corregedoria também por dois anos. E, a propósito da Corregedoria, estou deixando pauta zero. E agora estou indo para outra missão, a ouvidoria, que é um órgão que teve as suas atribuições aumentadas pelo CNJ. E vamos com esse mesmo propósito para outra missão. Nós vamos trabalhar, assim, num perfil inovador, um perfil moderno, um perfil de oficinas, de workshops, de painéis, de motivação, principalmente, que foi o que mais precisaram. E dividimos o Estado em regiões. E essas regiões, nós vamos começar pelo Alto Oeste. Sempre o Alto Oeste será o primeiro. Então, nós vamos começar em Pau do Cerro, depois Martins, e aí são sete regiões. E a Justiça do Rio Grande do Norte determinou que seja intensificada a fiscalização contra o tráfego de veículos em trechos da Ola do Estado. Juliana Lobo tem as informações. A decisão da Justiça do Rio Grande do Norte veio com a chegada do veraneio. Nessa época, a presença de veículos em locais proibidos se torna mais comum. A decisão determina a intensificação da fiscalização de trânsito e a proibição de circulação de veículos nos trechos da Ola, onde esse fluxo já não é permitido há mais de 15 anos. Com a chegada da época do veraneio, muitos veículos têm sido vistos nas faixas de areia das praias potiguares. Após ser notificado, o Estado tem cinco dias para comprovar a fiscalização. A Justiça atendeu a um pedido do advogado Felipe Cortez, que argumentou que apesar de existir uma portaria do próprio Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, proibindo a presença de veículos em alguns trechos da Orla, partes de Graçandu em Estremóis, têm sido frequentadas por bugues e outros veículos, que têm colocado em risco a segurança de veranistas. Apesar de proibida, a prática é comum, principalmente no período do verão. Além do risco aos banhistas, os carros também passam em locais de preservação ambiental. Os bugueiros, credenciados para passeios, são autorizados a passar pela faixa de areia previamente demarcada pelo tráfico de veículos autorizados. Em janeiro de 2022, a proibição da circulação foi ratificada pelo DETRAN e pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, o IDEMA. A portaria é clara quanto à proibição de circulação de veículos nos trechos mais frequentados por turistas e veranistas. De acordo ainda com o Comando do Policiamento do Rodoviário Estadual, o CPRE, com a operação verão iniciada no último dia 5 de janeiro, já existe o reforço da fiscalização em toda a Orla Potiguá, principalmente nos locais de maior fluxo de pessoas. Juliana Lobo para a TV Assembleia. E quem está com uma carteira de motorista vencida deve ficar atento. O prazo para a renovação do documento voltou a ser de 30 dias. O coordenador de habilitação do DETRAN explicou como os condutores devem fazer para regularizar a situação. O Conselho Nacional de Trânsito editou duas resoluções, o qual prorrogou por duas vezes o prazo de renovação das CNHs que estavam vencidas durante o período de pandemia. Foi a resolução 805 de 2020 e a 233 de 2021. E quem tinha aquelas carteiras vencidas naquele período tinha um ano à frente para renovar. Inclusive, nós temos nossos serviços de renovação online sem a necessidade do cidadão vir até o DETRAN fazer esse serviço, esse agendamento. Ele consegue fazer no nosso site, que é o www.detran.rn.gov.br e realizar todo o procedimento de renovação. Aquelas pessoas que são habilitação simples, renovação simples, que é só exame médico, ela irá pagar uma taxa de R$ 177. E aquelas pessoas que exercem atividade remunerada, como Uber, mototaxista, profissional, motorista, ele vai fazer uma renovação, o exame de vista, e o psicoteste e a carteira sairá no valor de R$ 262. Independentemente da categoria profissional ou não, pode fazer o agendamento online. Exatamente, só salientando a população que quem tem as categorias CDIR, antes de agendar o serviço de renovação, precisa fazer o exame toxicológico, que é a exigência da legislação de trânsito, né? E é importante lembrar que conduzir um veículo com a habilitação vencida é uma infração gravíssima de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. A multa é de R$ 293,00, além de 7 pontos na carteira. E veja em instantes, o Corpo de Bombeiros deu início à campanha Praia Segura para orientar os banhistas sobre os cuidados durante o verão deste ano. É daqui a pouco, até já! Nesta edição do Felicidade Urgente, vamos apresentar o projeto Amigos da Tia Beta, Iniciativa que acolhe crianças carentes em Pium com atividades educativas e esportivas. Veja também as ações do Armazém da Caridade, que busca doações para ajudar instituições sociais em todo o Rio Grande do Norte. E ainda, Creche da Mãe Iara recebe crianças na cidade de Touros de forma social para ajudar as mães que precisam sair para trabalhar. Tudo isso é segunda-feira, às 19h30. Espero você! Estamos de volta e agora você confere a previsão do tempo para amanhã em todo o estado. A terça-feira será de céu parcialmente nublado a claro em todo o estado, com previsão de chuva passageira à tarde e à noite, na região leste e no sertão. Em Natal, tempo abafado, máxima de 30 e mínima de 23 graus. Montanha será 29 de máxima com mínima de 22. Em Serro Corá, a temperatura varia entre 32 e 21 graus na madrugada. E em Baraúna, o dia terá máxima de 33 graus e mínima de 23. O Corpo de Bombeiros lançou a campanha Praia Segura para orientar os banhistas neste verão aqui no litoral Potiguar. Antônio Neto tem as informações e fala agora para a gente. Boa noite, Neto. Boa noite, Francisco e todos os que acompanham a TV. A campanha Praia Segura, que foi lançada pelo Corpo de Bombeiros na semana passada, ela faz parte de uma campanha maior, que é a campanha justamente da Operação Verão. Essa Operação Verão envolve todas as forças de segurança aqui do estado, polícia militar, polícia civil também. Uma das frentes dessa campanha Praia Segura é a realização de blitzing educativas, que vão ser realizadas em vários pontos aqui da capital portuguá, na Grande Natal. Também será feita a distribuição de pulseiras para identificação de crianças e adolescentes. A gente sabe que nesse período muitas crianças cegam nossos olhos e acabam se perdendo. Essas pulseiras servem justamente para ajudar na identificação. Outra frente que será realizada são as orientações para turistas em locais bem conhecidos, como bares, restaurantes, aeroporto, o aeroporto aqui de São Gonçalo do Amarante, rodoviária e também hotéis e pousadas aqui na capital portuguá. Em 2022, a campanha Praia Segura registrou 16 mil orientações e também foram visitados cerca de 40 estabelecimentos turísticos na Grande Natal. Nessas ações de blitzing educativas, essas ações educativas já começaram, inclusive desde a semana passada, e elas foram realizadas em dois pontos aqui da Grande Natal. O primeiro foi o comando da Polícia Rodoviária Estadual, que fica ali na estrada de Pinhum, já na Rota do Sol, e o outro foi realizado na BR-101 Norte, ali no trecho conhecido como Trevo de Estível. Esses dois pontos foram realizados, o Corpo de Bombeiros abordou os banhistas, os turistas, para orientar justamente para que o final de semana, o verão, não se torne um pesadelo. Inclusive, hoje à tarde, eu fui na Praia do Meio, conversei com o Corpo de Bombeiros, que deu dicas de segurança ao entrar no mar. A gente sabe que nesse período do ano, as pessoas estão mais propícias a tomar banho e acabam bebendo uma cervejinha, tomando álcool, ele acaba descuidando e também é preciso ter cuidado com as crianças. Vamos ver a matéria. Sol, céu azul e aquela brisa. Não é à toa que o verão coincide com as férias e o recesso de muita gente. Tudo isso se torna um convite irrecusável para cair no mar. Mas é bom ter cuidado, para que os dias de lazer não se tornem um pesadelo. Você chegou lá na praia, vê se tem guarda-vida, certo? O guarda-vida vai saber informar. Cada praia tem seu perigo. Então, o guarda-vida, juntamente também tem o surfista do projeto Surf Salva, eles vão saber informar. Ah, não, ali é melhor tomar banho, ali tem o risco de pedras, ali tem uma corrente de retorno. Então, o guarda-vida vai saber informar sobre os perigos daquela praia. Todos os anos, o Corpo de Bombeiros, junto com as Forças de Segurança do Estado, lançam a Operação Verão, um reforço na fiscalização das praias. Em 2022, foram 81 resgates em praias e lagoas do Rio Grande do Norte. A Praia do Meio e Ponta Negra em Natal lideraram um número de ocorrências, 30 para cada. Parece até controverso, mas a praia que tem nome de amor, a Praia do Amor em Pipa, foi a que mais registrou ocorrências de 17 de dezembro de 2022 até esta segunda-feira. Foram 19 registros em menos de um mês. Não é recomendado que você se aventure a tirar fotos em pedras, em costões, porque a onda bate e acaba puxando você para alto mar. Então, às vezes, tem muitas pessoas que nem sabem nadar, estão se garantindo ali que estão nas pedras, que nada vai acontecer. Então, elas acabam escorregando e sendo levadas ao alto mar. O guarda-vida tem que ir lá, é uma região complicada. A embarcação da gente tem que dar a volta para prestar socorro, porque não tem como tirar pelas pedras. Então, você que é turista, não coloque seu lazer, não coloque suas férias em jogo só por causa de uma foto ali no costão. No ano passado, o Corpo de Bombeiros registrou cinco óbitos por afogamento, três em praias e dois em lagoas. Na maioria dos casos, esses afogamentos estão associados à ingestão de álcool. A bebida alcoólica é o principal fator de risco nos casos de afogamento de adultos. Então, o adulto ingere bebida alcoólica, ele perde um pouco da noção, ele acaba se colocando num perigo desnecessário. Então, muitos casos de afogamentos em lagoas é devido à bebida alcoólica. A pessoa tenta atravessar, então, as lagoas têm umas pedras, têm uns perigos escondidos, a água é mais pesada, né, por causa de uma densidade menor, e a pessoa tem o risco de enrosco. Então, evita ao máximo ingerir bebida alcoólica, porque você perde um pouco do senso de direção. E olho atento às crianças. Esse casal que veio de Santa Cruz, interior do estado, para curtir o mar da Praia do Meio, não tirou o olho da filha. Quando está com criança, tem que redobrar os cuidados. Redobrar os cuidados, exatamente. Atenção é drobada, de olho direto. Está ficando forte e a gente fica com medo. Toda hora eu estou chamando, Lara, vem mais para cá, Lara, vem mais para cá. Porque água não tem cabelo, né, fazer igual ditado. Não tem o que se segurar. Aí, é verdade, como ela disse, água não tem cabelo, somente questão de criança que tem que ficar muito atento. E também quem costuma tomar aquela cervejinha, né, vamos ficar só ali, batendo água no joelho, para não ter perigo. Francisca, é com você. É isso, todo cuidado é pouco e tem que, né, redobrar a atenção. Obrigado, Neto, pelas informações. E é isso, ficamos por aqui. Para você, uma boa noite, um ótimo começo de semana e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri